Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, o nosso amor Veja bem, foi você a razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou, pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Essa é a nossa canção Veja bem Foi você a razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou, pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Essa é a nossa canção